Boa, isso aí, Veronica, isso aí Vem, 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 vem Tudo tá assim, minha filha Bora, Tik Tok Boa Entra no aparelho aí da tartaruga Escada bem forte Depois de dança Não faz moderado não, faz forte Faz Ó O Bruno é principalmente Mas na mão é todos, tá Fez o exercício, mete a mão aqui Bora, bora Boa, Raíssa, vem, vem Isso, quando você parar Ah, mete a mão aqui, ó Vê se o batimento tá alto Boa Pega, bota aí Ó, faz deitada aqui, ó Aí, Tik Tok Não acreditou que eu jogava bola, não Jogava, jogava Falei jogar, mano Tchau Tchau